Exemplo 20.7 No exemplo 20.1 mostramos que quando n mols de um gás ideal passam a ocupar o dobro do volume em uma expansão livre o aumento de entropia do estado inicial para o estado final F é 1SF menos SI que é igual a NRLN de 2 mostre que esse resultado está correto usando os métodos da mecânica estatística Bem, eu vou inicialmente, como eu não fiz o exemplo 20.1 mostrar a partir das leis da termodinâmica que SF menos SI é igual a NRLN de 2 e depois eu vou fazer a mesma conta fazendo uso da mecânica estatística Bem, como a gente está considerando uma expansão livre de um gás ideal a gente deve calcular a entropia fazendo uso então de um processo reversível como a gente já mostrou nas aulas anteriores Como a entropia é uma variável de estado, ela não depende do processo em si ela somente depende das condições iniciais e finais Então se a gente substituir esse processo reversível por um reversível onde a gente tem a mesma condição inicial e a mesma condição final a variação da entropia é a mesma Bem, inicialmente a gente possui uma pressão inicial um volume inicial e uma temperatura inicial no final eu vou ter uma pressão final, um volume final e uma temperatura final No caso aqui, como a gente está considerando uma expansão livre a temperatura final é igual à temperatura inicial Então aqui eu tenho que TF de fato é igual ao meu TI Além disso, como é uma expansão livre a variação da energia interna é igual a zero Isso também é uma consequência, implica que o TF é igual a TI Note que para um gás ideal, a energia interna é proporcional à temperatura que por sua vez está relacionado com a energia cinética dos gases Então se a variação da energia interna é igual a zero porque é uma expansão livre, como a gente já viu na expansão livre a variação da energia interna é igual a zero a gente tem que a temperatura final é igual à temperatura inicial Só para lembrar, a energia interna de um gás ideal ela valia 3 meios de nRT Se no ponto TI e no ponto TF a energia interna é a mesma a temperatura inicial é igual à temperatura final Esse resultado aqui, só para lembrar, ele foi obtido relacionando a energia interna com a energia cinética média das partículas que compõem o gás Foi daí que a gente obteve esse resultado aqui onde a gente relacionava a energia interna à temperatura Bem, o volume, como ele diz aí no exercício, ele dobra Então a gente tem que o volume final é igual a duas vezes o volume inicial Além disso, a pressão está relacionada, como a gente sabe, com o volume e a temperatura visto que é um gás ideal, pela lei dos gases, que é um PV igual a nRT Bem, como a gente vai trocar o processo irreversível por um processo reversível e se atentando que a variação da energia interna é igual a zero a gente tem, então, pela primeira lei da termodinâmica que o trabalho é igual à quantidade de calor que, por sua vez, é igual à integral de um certo volume inicial até um certo volume final de PDV Essa aqui é a relação de trabalho O trabalho é igual à quantidade de calor cedido porque, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual a Q menos A Por sua vez, é igual a zero Agora, a pressão depende do volume No gás ideal, a gente tem que o P é igual a nRT sobre V De forma, então, que o calor aqui, que é fornecido é igual, então, a uma integral de um volume inicial até um volume final de nRT sobre V Isso aqui é a pressão PV Resolvendo essa integral, a integral de um sobre V Se atentos que nRT é uma constante Então, fica a integral de dV sobre V E a integral de um sobre V é o ln Então, isso aqui me dá nRT que multiplica ln de VF menos ln de VI Que pode ser escrito, então, pela razão Q é igual a nRT ln de VF sobre VI Agora, VF sobre VI Como o volume dobra, nada mais é do que 2 Ou seja, VF sobre VI dá 2 Então, a quantidade de calor aqui é igual a nRT ln de 2 Por que eu quero calcular essa quantidade de calor aqui? Porque a entropia, se você se atentar É uma integral de TQ sobre T Isso aqui, na verdade, é o meu TS O T é constante Implica, então, que o meu S é igual a Q sobre T O meu ΔS, então A temperatura é constante Isso aqui me dá, então, um SE menos um SI Que é, então, a quantidade de calor que é fornecida ao sistema Durante o processo todo Ou seja, do tempo inicial até o tempo final Essa quantidade de calor é nRT ln de 2 Que a gente calculou aqui De forma, então, que a variação da entropia É nRT ln de 2 Dividido por T O que implica, então, que a minha variação da entropia É igual a nR ln de 2 Que é o que o exercício pede para mostrar Então, esse aqui é o resultado que a gente obtém Fazendo uso das leis da termodinâmica Então, só repetindo, basicamente Expansão livre e variação da energia interna igual a zero Variação da energia interna igual a zero Temperatura final igual a temperatura inicial Além disso, o trabalho realizado pelo sistema É igual a quantidade de calor Que é transferida pelo sistema O trabalho é integral de PdV Resolve a integral, calcula, então, o trabalho Consequentemente, calcula a quantidade de calor Que é trocada durante o processo A quantidade de calor trocada, então, é nRT ln de Vf sobre Vi A temperatura é constante A entropia é Q sobre T Logo, a variação da entropia é nR ln de Vf sobre Vi Mais Vf sobre Vi é igual a 2 Porque o volume dobrou Logo, o ΔS é igual a nR ln de 2 Bom, esse é o resultado proveniente Das leis da termodinâmica Agora a pergunta é Como é que a gente pode obter tal resultado Fazendo uso, então, da mecânica estatística Então, a gente tem aí duas configurações A configuração inicial E a configuração final Na configuração inicial A gente tem todas as n partículas Do lado esquerdo do recipiente Lembre-se Uma expansão livre Você tinha, inicialmente, todo o seu gás aqui Todas as moléculas do lado esquerdo E, de repente, você abre E elas começam, então, a migrar E entrar numa situação de equilíbrio Então, inicialmente Todas as n partículas Estão aqui do lado esquerdo O número de microestados, então Na condição inicial Não confunda esse com o trabalho Então, eu vou enfatizar Número de microestados Nada mais é do que Enão fatorial Que é o número total De moléculas Dividido pelo número de moléculas Da esquerda fatorial E o número de moléculas Da direita fatorial Ou seja Nós temos um microestado somente Natural Todas as partículas Estão do lado esquerdo Não tem outra configuração Já na configuração final As moléculas Elas ocupam todo o recipiente E o número de moléculas Na esquerda É enão sobre 2 E o número de moléculas Da direita É enão sobre 2 A situação de equilíbrio Então, nessa configuração O número de microestados, então Na condição final É igual a enão fatorial Dividido por enão Sobre 2 fatorial Que é o número de moléculas Na esquerda Enão sobre 2 fatorial Que é o número de moléculas Da esquerda Então, nós temos O número de microestados inicial E o número de microestados final Agora, a gente vem Faz uso Da equação de Boltzmann Para calcular a entropia A entropia inicial Por sua vez É KBLN Do número de microestados Na condição inicial Que dá KBLN de 1 Mas LN de 1 É basicamente Qual é o número Tal que Quando eu elevo O número neperiano O E Eu tenho 1 O número que eu preciso Elevar E Para dar 1 É 0 Então, o LN de 1 É 0 Logo, a entropia inicial É 0 A entropia final Por sua vez É igual KBLN Do número de microestados Na condição final Que vai me dar então KBLN de E não fatorial Sobre N sobre 2 fatorial N sobre 2 fatorial Bem, agora a gente tem que trabalhar Um pouquinho aqui Esse LN Isso aqui pode ser escrito Então como KB Que multiplica LN de N fatorial Menos LN de N sobre 2 fatorial Que multiplica N sobre 2 fatorial Por quê? Porque a razão Basicamente é a diferença De 2 LN Além disso N2 fatorial Vezes N2 fatorial Eu posso escrever isso aqui Como uma soma Então só para enfatizar Esse cara aqui Pode ser escrito como LN de N sobre 2 fatorial Mais LN de N sobre 2 fatorial O que implica Que isso aqui me dá 2 vezes LN de N sobre 2 fatorial Ou seja Eu posso escrever A entropia final Como sendo KB LN de N fatorial Menos 2 vezes O LN de N sobre 2 fatorial Agora A gente precisa fazer uso Da aproximação de Stirling Que é o que a gente apresentou ontem Na última sessão O LN de N fatorial Quando o N é muito grande Pode ser aproximado De N LN de N Menos N Ou seja Fazendo uso Dessa aproximação A entropia final É igual a KB Que multiplica Então eu vou trocar LN fatorial Por N LN de N Menos N E além disso Vou trocar aqui O LN de N sobre 2 fatorial Então vai ficar Menos 2 KB Que multiplica Então N sobre 2 LN de N sobre 2 Menos N sobre 2 Basicamente Fiz uso Dessa aproximação Que é chamada De aproximação de Stirling Agora Faço distributiva Trabalho um pouquinho mais O SF Porque a razão O KB não Se você se recordar Nada mais é Do que NR Da onde vem isso? Vem do fato Da definição do KB KB é igual a R Sobre o número de Avogadro Ou seja O meu R É igual a NA KB Agora NR É igual a N NA KB Mas O número de moles Vezes o número de Avogadro Me dá o enão Que é o número de moléculas Ou seja NR É igual a Enão KB Ou seja O enão KB É igual a NR Então aqui aparece NR LN Que é exatamente O que a gente Queria demonstrar Ou seja Primeiramente Então a gente calcula O aumento da entropia Para uma expansão livre A partir dos princípios Da termodinâmica Encontrando aí Um processo reversível Que seja equivalente A esse reversível Da expansão livre E a gente com isso Então calcula A variação de entropia Para esse processo Em termos da temperatura E da transferência de calor Que foi o que a gente fez Na parte 1 Desse exemplo Na sequência A gente calcula A mesma variação de entropia A partir dos princípios Da mecânica estatística Usa o fato De que o sistema É formado por moléculas Que se distribuem Durante o processo E com isso então A gente mostra Que as duas abordagens Apesar de serem Muito diferentes Elas fornecem A mesma resposta Para a gente